Foi publicado o edital que permite a estados e municípios apresentarem projetos para o fortalecimento do Programa Nacional de Segurança Pública nas escolas. O documento prevê 150 milhões de reais para diversas medidas de reforço da segurança, como apoio de patrulhas e monitoramento de ameaças. O grupo de trabalho que está discutindo a nova política de controle de armas no Brasil deve apresentar um novo decreto ao presidente Lula no mês que vem. A informação é do ministro da Justiça e Segurança Pública, que participou ontem de uma audiência pública na Câmara dos Deputados. A nossa proposta será, com certeza, na primeira quinzena de maio e ainda no mês de maio, espero, vou trabalhar para isso, haja a edição desse novo decreto. E com o novo decreto, é claro, que aquelas atividades que se encontraram suspensas serão retomadas. Desde 1º de janeiro, um decreto assinado pelo presidente Lula suspendeu os registros para aquisição e transferência de armas e de munições de uso restrito por caçadores, colecionadores e atiradores. O decreto também restringiu a quantidade de armas e munições de uso permitido e suspendeu as concessões de novos registros de clubes e de escolas de tiro.